do desempenho é o profissional. Então, essas normas todas também vêm atreladas em função disso, da exigência que hoje a sociedade faz em cima dos profissionais, da garantia do desempenho, da responsabilidade pelas suas obras e detonam num minuto qualquer obra sem consultar o projetista e o executor. Bom, aqui uma obra está se vendo sem planejamento. A pessoa começa a derrubar as paredes e descobre tubulações da propriedade comum. A massa condômina não permitiu, a parede teve que retornar, cobrir as tubulações da propriedade comum. Se houvesse um anteprojeto, se um arquiteto ou engenheiro fizesse um anteprojeto e submetesse a massa condômina, evitaria esse transtorno. Aqui, um puxadinho de cobertura vedou o escape de fumaça da câmara antifumaça. Isso é super comum acontecer, a gente cansa de ver isso. Ventilação de casas de máquinas de elevador, de câmara de escada, em puxadinhos de cobertura serem obstruídos. Aqui é uma edificação em que um entupimento de águas pluviais fez com que o pessoal da manutenção desse pavimento, não da edificação, arrumasse essa solução. Um desvio, entupiu a tubulação de águas pluviais, eles fazem esse desvio, entram ali naquela porta, entram no banheiro, tiraram o vaso sanitário, ingressaram com a tubulação de águas pluviais no esgoto sanitário. Ainda tem um puxadinho, um tubinho mais fino, ele sai do banheiro, contorna, sobe a escada e recolhe a pia de cozinha, a pia da copinha que estava lá em cima. Ou seja, eu tenho gordura, águas pluviais ingressando no esgoto sanitário. Esses exemplos que a gente estava mostrando aqui são exemplos de situações em obras, em partes privativas, mas as obras também em partes comuns podem gerar conflitos. Então, a norma, ela se aplica tanto às obras feitas em partes privativas, como às obras feitas em partes comuns de edificações. Serve para todas as obras. Aqui a gente tem um exemplo de uma edificação, que nós fomos assistentes técnicos desse condomínio, num caso de ação de moradores, por uma decisão de meia dúzia, uma assembleia com meia dúzia de participantes, 250 apartamentos, meia dúzia resolveu mudar a churrasqueira de posição. Aí mudaram a churrasqueira de posição para o lugar que tinha ciclovia. Aí quem usava a ciclovia ficou indignado com a mudança da posição e a obstrução da ciclovia. Os moradores que estavam aí em cima, que não tinham churrasqueira incomodando, fumaça incomodando, também ficaram indignados e moveram uma ação, se juntaram e moveram uma ação contra o condomínio. Ficaram, quer dizer, ficaram tempão, o tempo da ação, ficar sem churrasqueira, sem ciclovia e com a obra parada se deteriorando, melhorando, por conta de uma decisão de poucas pessoas com relação à coisa de todos. Então, as coisas comuns também, às vezes, geram conflitos e também necessitam ser discutidas e aprovadas e planejadas. Apenas como uma ilustração, alguns acidentes que aconteceram em obras de reformas no ano passado, aqui são seis acidentes que aconteceram em obras de reformas, todas elas, edificações que estão sendo reformadas, algumas de maior porte, outras de menor porte, algumas edificações até comerciais, todas elas em modificação, sem um responsável técnico conduzindo a obra. Todas as obras conduzidas por curiosos e todas elas causando acidente. Existem muito mais acidentes acontecendo aí todo dia, só que eles não são noticiados. O que a gente ouve de acidente é muito pequeno, é uma proporção muito pequena em relação ao número de acidentes que acontecem todo dia por conta de obra feita sem responsável técnico. Bom, então, vou falar um pouquinho da elaboração da norma, como é que ela aconteceu. A gente já falou a identificação da necessidade, por conta do crescimento das cidades, do valor dos terrenos. As pessoas hoje compram imóveis e derrubam para fazer reforma, até imóvel novo. A gente está cansado de ver a pessoa comprar imóvel novo e sair derrubando tudo, mudar tudo. Então, a reforma ficou mais barata, mais acessível para as pessoas. Então, cresceu muito a questão da reforma. Tem a questão da responsabilidade do construtor, preocupado também com esse crescente número de reformas em obras novas, que comprometem projetos, comprometem condições que eles entregaram, comprometem desempenho. Então, houve essa questão também do construtor de se sentir incomodado com essas modificações sem ser submetida a ele dentro do período de garantia de responsabilidade. Então, foi identificado em vários locais, no Brasil todo, essa questão. E foi submetido, então, à ABNT, essa proposta de se desenvolver um projeto de norma, discutindo essa questão, trazendo essas questões todas, essas preocupações todas, para normatizar esses procedimentos. Foi elaborado um texto base pelo Secov e o Sinduscom São Paulo, que elaboraram esse texto base. Quando a gente faz uma norma, em geral, a gente não parte do zero, a gente parte de um texto qualquer que é desenvolvido. Então, esse texto foi apresentado pelo Secov e o Sinduscom São Paulo e foi colocado para a comissão que fez parte dessa discussão, discutir, acrescentar, retirar, melhorar o texto e trazer isso de forma mais interessante, para que as pessoas pudessem compreender. Essa comissão de estudo, para esclarecer, muita gente aqui já participou de elaboração de norma, outras pessoas não, uma norma é feita pelos participantes de várias origens. Tem o produtor, o construtor, o executor, o projetista, o pessoal que trabalha na área de perícia, os neutros, o pessoal que faz financiamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que financiam obras, participam, pessoas que lidam com o mercado imobiliário. Então, essa comissão, embora não tenha sido muito numerosa, ela contou com participantes de várias origens. Caixa Econômica, do Secov, do Sinduscom, de administradoras de imóveis que participaram dessa norma, nós fizemos parte dessa comissão também, e essa norma foi discutida em um período de mais ou menos um ano, lá em várias reuniões, foi colocada em consulta pública, como acontece em toda norma, depois a consulta pública recebe as outras informações, ou complementações, comentários de qualquer pessoa, aberta para qualquer pessoa comentar. E, após essa consulta pública, nós retornamos com uma reunião para recolher esse material e aprimorar aquilo que tinha sido feito. E aí ela foi, então, finalmente colocada, arrumada, pronta, finalizada, e, então, começou a vigorar agora em abril. Então, basicamente, a elaboração da norma se deu dessa forma, foi até uma norma rápida, em geral, as normas demoram um pouquinho mais tempo para ser discutidas, mas a norma foi discutida em um tempo rápido, até porque a gente procurou enxugar bastante para torná-la bem objetiva e bem compreensível. O que a gente tem escutado, não sei, todo mundo já tem visto em jornais, visto na televisão, várias pessoas comentando sobre coisas na norma, o que a gente percebeu é que muita gente está dando opinião sobre a norma sem sequer ter lido a norma, sem nem saber do que ela trata, dizendo que a norma traz uma opção de coisas impossíveis de cumprir. A norma não trouxe nenhuma novidade. Nada do que está na norma é novidade. Tudo que está na norma existe em outras legislações. São obrigações e deveres das pessoas, de um modo geral, que existem em outras legislações. Apenas a norma trouxe isso de uma forma mais objetiva, para tentar criar essa cultura, que a gente deveria ter, mas não tem, de fazer obra com planejamento. Não tem nada de novo nessa norma. A norma não trouxe... Uma novidade agora vai ter que ser assim. Não, não é agora vai ter que ser assim. Sempre foi assim. Vamos agora tentar cumprir aquilo que já existia. Na realidade, ela é um ganho para toda a sociedade e, como nós colocamos nas nossas chamadas, para nós, profissionais, é um ganho duplo. Nós ganhamos como cidadãos, porque, vamos dizer, nós vamos passar a morar com a segurança que um vizinho nosso não vai poder fazer bobagem e vamos ganhar como profissionais. Agora, é preciso entender toda a questão para, vamos dizer, evitar que pessoas com interesses contrários derrubem um ganho para a sociedade. Então, a norma é aplicável a obras de reformas e edificações habitadas que permanecerão em atividade durante a execução das obras. O objetivo da norma é se utilizar a gestão de reforma naquelas edificações que vão fazer algum tipo de obra, mas vão continuar funcionando. Durante a obra, você fazer um planejamento de forma que você não atrapalhe o funcionamento da edificação, não atrapalhe as atividades de manutenção e não causa prejuízo à utilização. Então, o objetivo da norma é esse. A edificação vai continuar funcionando como sempre funcionou, com aquela obra sendo executada. Então, ela é aplicável a esse tipo de obra. A gente pensa o seguinte, vou pegar uma edificação, reforma-la toda, fazer um retrofit. Não é essa a norma. Essa norma não é aplicável para isso. Essa norma é aplicável para reformar parte de uma edificação sem parar com as atividades daquela edificação e sem causar prejuízo a essa atividade. E ela é aplicável a obras de partes comuns e partes privativas de qualquer edificação e edificações também de empresas ou de um único proprietário, ela é aplicável. E quem deve cumprir essa norma? Que é uma outra discussão. A norma não é lei. Não, a norma realmente não é lei. A norma, por si só, não é uma lei. Ela não é obrigatória para ninguém. Apenas a legislação tornou a norma obrigatória. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado produto em desacordo com normas de órgãos oficiais ou, no caso de inexistência de normas, normas da ABNT. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quem é o fornecedor, no caso, da norma de reforma? Quem está executando a reforma? Qualquer executor de reforma, quem está fazendo a obra, seja o projetista, seja o executor dos serviços, ele é um fornecedor, então, ele tem que cumprir a norma. Se o gestor da edificação, ele é um gestor profissional, a gente está pensando em condomínio, tem condomínio que tem um síndico morador, ele não está fornecendo nenhum produto, mas tem um condomínio que tem um síndico que é terceirizado, ele está oferecendo um serviço, ele está fazendo um gerenciamento daquela edificação. Então, ele se obriga também a cumprir a norma, porque ele é fornecedor de um serviço, de um serviço de gestão, de gerenciamento de edificações. Então, a gente tem que pensar que essas figuras, obrigatoriamente, teriam que cumprir a norma. O gestor profissional, ele tem que fazer com que a norma seja cumprida, e o executor da obra tem por obrigação cumprir a norma. Os outros, vamos dizer, o síndico que não é um profissional, ele não teria essa obrigatoriedade, mas poderá, no caso de um problema, de um acidente, ele ser responsabilizado por não ter aplicado a norma. É nós que lidamos sempre com a engenharia legal, com a perícia, nós sabemos que sempre que acontece um problema, um acidente, alguma reclamação, a primeira coisa que a gente vai verificar é se foi cumprida a norma. Tem norma? Foi cumprida? Não foi cumprida. Foi o primeiro erro. O erro, geralmente, parte dessa questão. Então, a norma por si só não é obrigatória, mas existem legislações que obrigam que ela seja cumprida. Dou um exemplo para depois entrarmos em debate, no final, num edifício residencial onde o síndico é condômino, não é um síndico profissional. Ele é condômino, Então, ele, vamos dizer, a gente diz assim, ele não é obrigado a cumprir norma. Ele não é obrigado a cumprir norma. Quem vai fazer a obra de modificação terá que ser um profissional legalmente habilitado. Então, esse profissional legalmente habilitado estará obrigado a cumprir norma. Para ele não incorrer em omissão, que é previsto no Código Civil e no Código Penal, ele tem que comunicar ao proprietário que o contratou da notificação ao condomínio. O senhor tem que avisar à administração do condomínio que vai ser uma obra, assim, assado e tal, e aqui está o anteprojeto para apresentar. O síndico, se é leigo, ele é condômino, ele é leigo, tudo bem, ele vai contratar um arquiteto, vai contratar um engenheiro que o assessore para avaliar aquele anteprojeto. Isso a gente vai voltar a falar no final. Então, a norma, ela se divide em sete itens, sete capítulos, o escopo, o que é a norma, as referências normativas, a que normas são referenciadas, tem um item de termos e definições, e, basicamente, a norma, basicamente, são esses quatro aos sete que falam da gestão da reforma. Requisitos para gestão, requisitos para realização, incumbências ou encargos das partes envolvidas e requisitos para documentação das obras. A primeira, a única questão de definição que a gente acha importante colocar aqui é o que é reforma de edificação, o que é que a norma define como reforma de edificação. São aquelas alterações de edificação com ou sem mudança de função que visam recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade e segurança e que não sejam manutenção. Isso é importante a gente alertar, porque a gente está ouvindo muito, eu tenho que fazer uma pintura, eu tenho que pedir autorização. Pintura é manutenção, pintura não é obra de reforma. A pintura é uma manutenção preventiva, na maioria dos casos. Tem casos, até que as pessoas deixam para a pintura até acabar e refazer. Mas, em geral, a pintura é manutenção. Se eu vou trocar alguns elementos, substituir por iguais elementos, eu estou fazendo a manutenção, alguma coisa desgastada. Não é reforma. Reforma é outra situação. Eu dirijo o carro, vindo a CBN ou a Bandeirante para saber como é que está o trânsito. Aí tem aquele noticiáriozinho lá e algumas entrevistas. Aí uma senhora diz que essa norma dobrou o custo das obras, porque ela tinha que trocar a janela do apartamento dela e, para trocar a janela do apartamento dela, que ela gastaria 2.500 reais, ela teve que pagar um laudo de um engenheiro, 2.500 reais. Está tudo errado. A troca da janela é uma manutenção. E o objetivo da norma não é laudo. Se houver uma reforma com modificações, é um projeto, não é laudo. Laudo é algo que se dá quando alguma coisa já saiu errada. O Grinho está falando aqui para a gente falar de onde se consegue a norma. A BNT e a BNT, para os profissionais, comprando através do site da BNT, tem um desconto de 50% do valor da norma. Isso que ele estava colocando aqui. Bom, mas então, como a gente está falando aqui, a questão é obra de reforma. O que é reforma? Você vai modificar, tirar a parede do lugar, abrir vão em paredes, vai, por exemplo, modificar o uso, fazer algum tipo de situação, fazer um acréscimo de área. Isso é reforma. Agora, vai pintar a parede, vai trocar as luminárias, vai trocar o espelho dos interruptores. Isso não é reforma, isso é manutenção. Então, para isso, não há necessidade de se pedir uma autorização. Apenas deve-se comunicar, e aí é uma coisa que a gente chama atenção com relação a essa questão, qualquer obrinha que se faça, mesmo de manutenção, ela deve ser comunicada para a administração, porque uma obra implica em determinadas situações que vão poder causar transtornos, porque vão entrar pessoas desconhecidas, estranhas na edificação. Então, se você vai colocar pessoas estranhas na edificação, você deve comunicar à administração do condomínio quem você vai permitir entrar. Você vai entrar com material, sair com resíduos da construção, como é que você vai fazer com isso? De que forma você vai fazer isso? De forma a não prejudicar a edificação? Hoje, a gente sabe que a questão do resíduo da construção é complicada, porque está gerando multas para muitas pessoas. Então, se a pessoa vai gerar esse resíduo, vai colocar na porta do edifício e aquilo ali foi colocado de forma inadequada, em horário inadequado, o edifício vai levar uma multa. O fiscal que vai passar por lá não quer saber se foi o apartamento 102 ou 504. É em frente ao edifício tal quem vai ser multado é o edifício onde está aquele resíduo que não deveria estar ali naquele momento. Então, essas situações têm que ser discutidas por questões que podem gerar conflito, não pela obra em si. Mas tem que saber se a diferença é o que é reforma e o que é manutenção. É questão de manutenção, você não vai perder. Ah, eu posso pintar meu apartamento? Posso trocar minha janela? Não, isso não existe. Você vai submeter a alguma questão que vá. Vou furar uma viga, vou abrir uma janela, vou abrir um vão de ar-condicionado que pode alterar a fachada, vou fazer uma nova instalação, vou ter que mudar um trajeto de uma instalação que pode afetar, por exemplo, a pressão de água do meu vizinho de baixo. Essas questões eu tenho que combinar. Se eu tenho alguma situação que possa afetar outras pessoas, eu tenho que combinar e participar das pessoas. Bom, então, a norma, o que ela estabelece? São requisitos para o controle de processos e projetos, execução de segurança, de reforma, incluindo meios para que se faça a prevenção de perda de desempenho decorrente das reformas, que existam planejamento, projetos e análises das implicações da reforma na edificação, o que aquela reforma pode impactar na edificação, no entorno ou nos seus usuários. O objetivo da norma é esse, saber se a reforma que está sendo desejada, ela pode interferir de alguma forma na edificação, pode ser prejudicial de alguma forma, pode comprometer algum item, pode comprometer a segurança em todos os seus aspectos, não apenas segurança estrutural, mas segurança com relação à utilização da edificação, se pode diminuir desempenho da edificação, se pode comprometer a habitabilidade, esse é o objetivo, demonstrar que a obra que está sendo feita não vai comprometer esses itens ou se por acaso houver uma interferência, essa interferência não vai ser de tal forma que vai ser percebida pelos outros, vai se criar mecanismo para evitar essa questão. Então, as alterações que vão ser feitas na edificação e nas suas funções, descrever as características e execução da obra, prever a questão da segurança da edificação, o registro documental da situação, porque a questão do registro, a NBR 14.037, que estabeleceu os manuais das edificações, de 98, para que as edificações entregues tem que ter um manual de operação, uso e manutenção, que tem descrição das características, do funcionamento, etc. E a norma estabelece que toda vez que for feita uma alteração na edificação, eu tenho que fazer um registro neste manual. Então, quando eu vou fazer uma reforma, eu tenho que fazer esse registro dessa modificação. já é estabelecido numa outra norma, essa norma não trouxe essa novidade, apenas está reforçando essa questão de se registrar documentalmente isso. Eu sempre falo para as pessoas não da área técnica, o pessoal leigo, quando a gente vai no dentista, o dentista anota tudo o que faz no nosso dente. Qualquer dentista tem a ficha completa do dente dos seus pacientes. Por que, quando a gente faz coisas na edificação, a gente não faz esse registro para a gente ter um histórico? porque as edificações viram uma colcha de retalhos que ninguém sabe quem fez, quando fez, como fez e você depois quer resgatar históricos e não consegue. Porque as pessoas vão mudando, evidentemente, as pessoas mudam na edificação e ninguém sabe dizer como é que aquela situação foi parada daquela forma. Ah, isso era assim, não era assim? Tinha realmente esse pavimento a mais? Não tinha? Parece que fica uma coisa que ninguém sabe e dá essa informação por falta de registro. então é importante estabelecer uma forma, um mecanismo de guardar registro e a supervisão técnica e a responsabilidade sobre os processos e as obras. Então, o que a norma estabelece é que os serviços de reforma devem ter um plano formal, tem que ter um planejamento, a obra de reforma tem que ter um planejamento como toda obra deve ter e trazendo diretrizes que tragam os itens necessários para a obra. Preservação dos sistemas de segurança, em obras novas, apresentação da construtora ou a incorporadora e ao projetista das modificações que estão sendo executadas, além de apresentar essas modificações ao responsável pela edificação, ao representante legal da edificação, também ao construtor ou ao incorporador e ao projetista de submeter aquelas modificações a essas pessoas porque eles têm responsabilidade com relação àquela edificação dentro do período de garantia. Prever meios de proteção para os usuários e para a vizinhança, descrever os processos que vão ser executados nas obras, aprovar nos órgãos competentes quando necessário, aqui, por exemplo, isso aí muda de cidade para cidade. No Rio de Janeiro, se você está fazendo uma obra numa edificação dentro de um imóvel tombado, num imóvel na área da PAC, um imóvel preservado, você vai fazer uma reforma de um imóvel em Ipanema. Em Ipanema, você tem um monte de imóveis dentro de a PAC. Você vai ter que ver, primeiro, se aquele imóvel está dentro da PAC ou não e, se tiver, ele vai ter que ter licença, ele vai ter que ser aprovado dessa obra. Isso vai acontecer em Ipanema, no Leblon, em Botafogo, em uma série de áreas da cidade. Tem muitos imóveis que necessitam de licença, de aprovação da Prefeitura, porque está previsto isso na legislação. Se eu vou fazer acréscimo de área, se eu vou fazer modificação de uso, a legislação municipal prevê a necessidade da aprovação junto com os órgãos municipais. Então, eu tenho que saber, quando eu vou fazer essa obra, se há necessidade dessa aprovação, fazer a aprovação e só executar a obra se ela tiver realmente aprovada. Quem são os responsáveis pelas diversas etapas da obra, quais as suas atribuições, projetistas, executores, quem vai trabalhar naquela obra e prever o recurso para atender interferências que possam acontecer ou mitigar possíveis riscos que possam acontecer durante a obra. e garantir que após a execução da reforma, essa edificação não vai ser prejudicada e as atividades de manutenção normais poderão ser, continuem a ser executadas da mesma forma como vem sendo, até então, vêm sendo executadas. Bom, então, o plano de reforma, ele deve ser elaborado por um profissional habilitado apresentando os impactos nos diversos sistemas e elementos e equipamentos da edificação e encaminhado formalmente ao responsável pela edificação para análise. Por que essa questão do encaminhado formalmente? Se a norma define que você submeta um plano de manutenção a um condomínio, você tem que ter, vamos dizer, um tempo, um período, você não pode submeter e ficar indefinidamente esperando uma resposta. Então, isso tem que ter uma regulação de tempo, você tem que apresentar formalmente e dar um prazo para que quem vai analisar retorne com essa resposta. Algumas coisas que vão, que ainda não existem em muitas edificações vão ter que ser modificadas. Por exemplo, tem edificações poucas que preveem nas suas convenções como são feitas, como devem ser feitas essas obras. São muito poucas. são muito poucas as edificações que têm essa previsão em convenção do que deve ser feito para se executar obras. Então, o que essa norma vai trazer de novo para a nossa cultura é que as edificações comecem a estabelecer procedimentos para executar obra, façam regulamentos internos de obras. A gente pensa, por exemplo, num shopping center, desde sempre, ninguém faz uma obra num shopping center sem apresentar um plano de administração. É claro que o plano não é isso,